salve salve família estamos aqui de volta para mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje nós estamos aqui em cf se encontra a imperios esporte família vamos lá vamos ver como é que ele está aí aqui jogando de snipe que estava jogando de alpine puxou aqui o macmillan pra ver como vai se sair vamos lá é um snipe snipe casinha subindo lá na época da casinha lá parceiro e morreu faleceu médicos médicos não tem o rumo aí ô ô rick o médico aí rick boa o snipe já passou de novo ele vai subir casinha o médico casinha eu vou bater roubada e aí o que é isso cara tá mirando tá porra user joined your channel tá no fundo do template o marquinha pô ô ô velho que isso a porra que tá dando tipo dois cliques velho tá mirando de novo vai na rede na rede é o sinal o o o o ó o a e e para mim tinha acertado eu peguei esse sniper agora foda não tem médico avançando aí o rio cuidado costa aí matemático avançou avançou rick tô é só sniper onde que ele tá aí não vou subir mais não estão cara já deve ficar manjando já é o desafio que ele me deu ele quer desafio é o cara tão velho tanto com mano como é que o cara tanto que não cai velho Tá tudo aqui, velho. Tem três aqui. Vocês tem granada, não? Tem três aqui amontoado. Tem quatro agora. Quatro amontoado. Estão ruxando. Ruxando aí, ô paulista. Na sua frente. Insano, vai passar tudo ponte. Ponte lá, Insano. Da outro lado. Passou tudo na outra ponte, Insano. Olha lá. Caralho, olha a distância. Você matou com mais ou menos umas quatro balas só, mano. Tá achando que você é o pé que você sabe? Ai, ai. Aí, dando bom, velho. Caralho, cara, tudo de crawl, mano. Pelo amor de Deus. Buraco. 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 Fiz nada. Toma um pouco. Estão sem... Sem engenheiro. Teu lado, Rick. Teu lado, Rick. Cosa, cosa, cosa. Nada mais. As duas é muito mentirosa, cara. Boa, rapaz. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo nada. Você tá no x7? Rodada perdida. O inimigo desarmou a... Snipe não cai, mano? Pelo amor de Deus, cara. Toma uma tira, não cai. Eu acertei, tira no bicho, não caiu, não, velho. Que isso da rodada de querida? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. E polista. Vamos lá! Goa! Ah velho o cara não morre, leva pro ritmo Nossa cara o sniper me matou da onda Bomba plantada Bora o Speed Granada Ah Ah velho fila da puta Tá aí no ponte rir Aí mas tem um Sniper Ele não tá o Sniper não tá com Olha o Wisp mano Outro 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 do mesmo lado Mesmo que tá vindo Tá vindo aí Boa Rico Ah olha aí Tem que ver a lagartixa no chão mano Ó velho Vou seguir Perdemos a rodada O inimigo desarmou a bomba Vou colocar o negócio lá na bomba Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Tá tá Lançando gravado É doido Vindo dois aqui ó os caras Vindo dois aqui ó os caras Tchau Ai meu Deus Meu Deus Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Vamos com a menos mesmo Segurei o jogo que tá chegando É 2, é 2, é 2 É 2, mano Caraca, é só o dourado mesmo, teve 2 em 2 dourado agora, vai desculpar O cara pode ser para furar Ô Rui, tem uns 3 aí, tem 2 médicos O rush não galera, o rush não, calma aí Mantém, parceiro, mantém Tô falando para manter Aê Caralho, só os dourados, galera aqui tá sustentando o ouro O Rick é o que mais tem aí, ó Granada É 2, é 2 Ou é 1 por cima, mas acho que é 2 Granada aqui Tá com granada aqui Granada Oxi Granada, nice Lançando granada Muito smoke, mano Lançando granada Lançando granada O que é isso? Lançando granada É essa, mano Vai, vai, eu tô aqui, mano Aê, sai fora daí agora Ó, tá restando, tá restando, tá restando, restou Restou, restou 2 Do lado aí tem, mano Do lado aí tem, mano Nossa Tá doido O coiso nem me viu, mano Olha lá o cara entrou dentro da terra Olha lá Mude, velho Bomba plantada Mano Fudeu Agora restou tudo Se levar é mute, hein Hahahaha Quem dera Ah, eu levava Bala É isso aí Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Mais um lugar Mais um lugar Vai aparecer, vai aparecer Vai aparecer, por favor Você pegar, você entrar lá na casinha Você pega e desce lá na janela Olha lá, olha lá, apareceu Buraco, buraco, buraco Buraco, buraco Hahahaha É a porra O inimigo eliminou nossa equipe Ah, é cinquenta, vi Pelo amor de Deus Descreve os locais de instalação da bomba Inito da rodada Snipe imito esse aí Um dia vocês ainda vão ser Snipe que nem eu, galera Não é questão de desumildade nem nada não Camila, mas porra Aí se cinquenta, porra Aí cinquenta é O que é? 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 Como tem? É só dar live pra ele, Huylo User join in your channel User left your channel Gr Galera, relaxa de novo, depois ruxa. Não ruxa na cara." rodada eles vão um agora a certeza meu é um é um o caraca o trajeto tirando o irmão alto 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 ai 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 alto do meu o 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 e ai 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 é isso aí família mais um vídeo para vocês espero que vocês tenham gostado um set de que o servizinho aqui contra império e esporte que os caras jogaram muito também mas é isso aí nós jogamos mais aí e deu gg aí insano como sempre aí papando que o de todo mundo isso tá fazendo é foda cara nós tem que expulsar esse cara do plano e olha que bonitinho só dourado a gente tá ostentando o parceiro é isso aí valeu galera fui fui